O prefeito reeleito de Pimenta, Geovânio Macedo, reivindicou ao governador de Minas em exercício, Matheus Simões, a conclusão da rodovia MG 170, que liga o município de Pimenta ao município de Uguapé. Geovânio participou de um encontro entre prefeitos eleitos e reeleitos, promovido pelo deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Segundo Geovânio Macedo, a conclusão da rodovia MG 70 é uma das maiores demandas do município hoje. Então, assim, Renato, eu não vou me enlongar, mas, sobre a necessidade, o deputado Antônio Carlos Arantes quer te agradecer com o coração mesmo, deputado, essa fala sobre isso, que isso antes de hoje se falou, a gente vê de outros deputados, a gente já sabe disso, entendeu? Então, assim, se o senhor puder fazer, realmente, é a prioridade da nossa cidade, tá bom? Muito obrigado, é um bom evento a todos. O deputado Antônio Carlos Arantes reafirmou a importância da MG 170 para a integração e o desenvolvimento das regiões Sul, Sudoeste e Centro-Oeste de Minas. É uma obra mais importante para a integração do Sul, Sudoeste, a região do Centro-Oeste, que é a Estrada Pimenta-Guapé. Essa Estrada Pimenta-Guapé, tem gente que, às vezes, nem sabe onde fica, nem conhece. Vou falar para vocês. É a obra mais importante que tem toda aquela micro região, porque ela atrai o desenvolvimento mais ainda para o turismo e também do água, a questão do calcário. Essa estrada vai aliviar o trânsito para a região de Passos, Carmo do Rio Claro, vai diminuir acidentes e vai aumentar a efetividade aí do custo-produção. E também, a parte do turismo, vai ter aí uma explosão de turismo, a Pimenta-Guapé. Então, é uma estrada que se paga em pouco tempo. Falta apenas 200, 300 quilômetros. Na época do Anastasia, ela não ficou pronta porque não deu tempo, mas aí veio o Pimentel, tinha recurso e eu não quis fazer a estrada, a verdade foi essa. O governo Zeno, no primeiro mandato, não tinha recurso, mas nisso agora tem o recurso. Então, lá não tem problema político e não tem problema financeiro. A estrada tem recurso. O governador Matheus Simões garantiu que a documentação será entregue em breve pela Caixa Econômica Federal e que o edital das obras será liberado. O Poderinho respondeu aqui, que ele tem convicção de que a documentação sai de dentro da Caixa desse mês em que ele já convidou com a equipe dele que ele vai publicar o edital no dia seguinte da liberação, que a documentação sai da Caixa e fala, olha, Matheus, eu vou publicar esse edital este ano. Então, eu tô aqui na... O cara, no pé, eu tô aqui próximo. E eu se pentei, mas ele tá perfeito. Agora você pode falar, mas eu não gosto. Tchau. Tchau. Obrigado.